Aqui, só pra reforçar que isso aqui é uma Van Black, hein? Então quem quiser tem um cafezinho, tá? Se não tiver 4G, relaxa, que a gente tem o Wi-Fi no caminho todo. Aqui nessa rua a gente já pega aqui do McDonald's, tá? A senha tá aqui, ó, McLunch Feliz. Depois a gente passa ali, quando virou a direita, aí já passa a ser o Wi-Fi da academia, que a senha tá pago, mas não fui. E ali na rotatória da igreja, tá? A senha é sinal de Deus. Passa aqui, Brantel, por favor. Mãe, tem como adiantar a passagem e facilitar o troco aí pra gente? É sério, Ivandro? Você vai ter coragem de cobrar sua mãe? Tô trabalhando com meu pai, pô. Se eu não cobrar, eu tô na rua. Vá, vai ter coragem de cobrar seus moleques? Tu me cobra, Sandrinha? Tu me cobra o gatunete, tu me cobra o gás, me cobra o boleto do cartão, quando eu vou cobrar? Aí, coroa, tem desocupar 100? Meu Deus, isso é muito tempo que eu não vejo uma lata de 100 de perto, cara. Ô, filho, fotografa o papai pra gente postar no TBT. Ainda, não, vim. Abaixa! Abaixa! É blitz, é blitz, abaixa o que é blitz, ela não pode ver. Ele não pode ver que eu tô com passageiro, não, gatunete. Ué, você não diz sempre que é honesto? Eu sou honesto contigo, não com o Detran.